Nós estamos começando mais um programa Arte e Cultura aqui pela TV Câmara, a Tela da Cidadania. Recebendo hoje Hélio Augusto, músico com uma trajetória reconhecida em Santa Maria, na região, no Estado, ele que é natural de Quaraí, né Hélio? Tudo bem? Tudo bem e muito obrigado, Rodrigo, pelo convite, pela oportunidade de mostrar meu modesto trabalho aqui no programa, né? A gente que agradece, já estava agendada essa visita, assim como vários outros, né? A gente já tem um monte de gente convidada, agendada, né? Esperando fechar a data para trazer, para conversar conosco. O Hélio era um desses, né? E falei que é natural de Quaraí, vamos começar a contar a história lá pela Fonteiro Oeste. Então, Hélio, tu que tens um DNA de músico na família, como é que começa o envolvimento do Hélio Augusto com a música? Olha, é bem interessante, assim, ó. O meu avô materno, ele era regente de banda, de banda municipal, da banda municipal de Artigas, da época. Mas, infelizmente, como eu havia falado, eu não tinha, eu não tive a oportunidade de conviver com ele por muito tempo, né? Então, eu tenho uma lembrança, uma pequena lembrança do meu avô. Mas, contam os meus familiares, né? Que ele me pegava no colo, pequeno, né? E mostrava aos integrantes da banda e dizia, esse aqui é meu neto. Ele vai ser músico, que nem eu. Esse é meu neto e vai ser músico. É o que ele dizia, né? Para todas as pessoas da banda, né? E ele levava instrumentos para a casa dos meus pais. E isso me lembro, ele levava tarol, violões, violões que, na época, com cravelha, de madeira, ele levava e deixava próximo a um sofá, alguma coisa, para que eu visualizasse aquilo e me interessasse. E, realmente, eu via aquele instrumento, maior do que eu, né? O instrumento, eu pequenininho, olhava o instrumento, assim, achava aquilo lindo. E aí, eu começava a arranhar, começava a pegar, foram os meus primeiros contatos, assim, né? E as primeiras práticas foram ainda lá para o Quaraí, Helio? Na verdade, não. Aconteceu o seguinte. Eu tinha uns programas de auditório em Quaraí, programas de rádio, e eu, às vezes, assistia isso e chegava em casa e, tradicionalmente, pegava uma lanterna, alguma coisa, e começava a cantar as canções que o rádio tocava na época. Então, ali, já se desenhava alguma coisa. Ali, os meus pais já vinham que tinham algum interesse na música, na arte, né? Mas, o que aconteceu mesmo, para mim, foi aqui, em Santa Maria. E tu viesse bem jovem para cá, né? Vim, vim para cá. De idade. Vim para cá com quatro anos, fechando cinco anos aqui. Viemos para Santa Maria, exatamente, no 31 de dezembro de 69, na virada do ano. Porque, meus pais achavam que aqui era melhor para todos nós, para o estudo, para todo mundo, né? Minha irmã veio aqui fazer faculdade e tudo mais. E eu, também, na expectativa disso tudo. Foi aí, então, que começou a minha história, através de alguns amigos, lá nos meus 11 anos de idade. Bom, e aí, nós temos, mais ou menos, uma história em comum. E, conversando aqui... Em off. Em off contigo e também gravamos, quando gravamos aqui com o nosso querido Elias Rezende, né? Eu te falo disso agora. Aí, onde se cruzam as trajetórias do Hélio Augusto com o Elias Rezende. Agora, conta a tua parte aí nessa história. Querido, querido irmão, querido amigo Elias Rezende, eu o conheço há muito tempo. Veja só, o Elias tinha 10 anos, eu sou um ano mais velho que ele. Tinha 11 anos e nós nos conhecemos, sim, na casa de amigos, ele com um acordeãozinho amarelinho que ele tinha, ele deve recordar disso. Eu, com o violão sem tarraxa, nós só fazíamos que tocavamos, a gente brincava com isso. E os pais, já falecidos de amigos da gente, os pais dos queridos amigos Luiz Henrique e Luiz, eles começaram a apostar na gente. Eles queriam que nós formássemos um grupo para o CTG Ponche Verde, na época, os Piazitos Ponchianos. Aí, então, o Elias seria o acordeonista da história, eu e mais os filhos dele seríamos os músicos, cantores, enfim, grupo, aquela coisa toda. E, ali, começamos. E eu gostava muito de ouvir o cantor José Mendes, que era um dos meus ídolos da época, porque eu gostava da voz, do estilo e tudo mais. E, com o passar do tempo, a gente foi fazendo, foi aprimorando, foi tendo aulas de música, fomos aprimorando conhecimento, adquirindo conhecimentos. E o Elias, mais como sempre, já ali dando noção do que ele seria e do que ele é hoje. E começamos a tocar. Depois, passado um tempo, o grupo se desfez, é claro, fomos adolescentes. Aí, onde, então, cada um tomou um rumo diferente. E eu e o Elias fomos para o rumo da música. E com grupos de música fandangueira. Fandangueira. Música de baile. Música de baile. Olha só. Depois dali, eu fui trabalhar com o Antônio Gringo Os Quatro Ventos. Que escola. Aqueles momentos foram incríveis para mim, porque eu conheci o Antônio Gringo em Santa Maria. Eles estavam vindo para cá e eu conhecia já um dos músicos, o Miguel Ranof. E quando a gente falava muito do Antônio Gringo, não, o Gringo vem para cá, aquela coisa toda. E, quem sabe, eu te apresento para ele. E, um dia, numa tarde maravilhosa de verão, eu fui até o ensaio, peguei a guitarra, timidamente, cantei, toquei. Se apresenta Antônio Gringo na minha frente. Eu mais tímido fiquei ainda, né? Poxa, Antônio Gringo, para mim, assim, eu até fiquei meio sem jeito, né? Aí, ele pediu que eu continuasse tocando e cantando no ensaio. Fiz isso, ele gostou muito. Já me convidou para ir no baile do sábado seguinte para acompanhar o grupo. E, no outro, já estava como integrante dos Quatro Ventos. E foi uma escola maravilhosa para mim, porque ali eu tive contato com músicos incríveis. O Antônio Gringo, o grande Sérgio Rosa, compositor, acordeonista maravilhoso. O Luiz Carlos Ranof, o It, e o seu irmão Miguel. Quer dizer, ali foi fantástico. E, depois, já passado um tempo, entrou o querido amigo Jair Medeiros também na história. Aí, já estávamos numa outra fase dos Quatro Ventos. Foi muito bacana esse momento para a gente também, né? E o Elias, enquanto isso, ia lá para o Paraná, né? Para o Campo Mourão, com o Grupo Minuano, a convite. E essa história é interessante, porque eu não sei dizer exatamente o período, o tempo, mas, quando o Elias foi para lá, uma certa época, ele voltou a Santa Maria com o Ié, do Grupo Minuano, para me levar, para tocar junto também. Mas, eu, muito agarrado aqui, aquela coisa toda, agarrei. Estou agarrado demais aqui à cidade. Eu acho que poderia ter ido, mas resolvi ficar, né? E foi interessante, porque, depois, com o passar do tempo, nós nos reencontramos novamente e formamos o Grupo Galpão, na década de 90. que, aí, foi uma coisa interessante, porque nós começamos a nos... Os amigos de infância, eu, o Jair e o Elias, porque o Jair também participou dos pesitos. Então, era eu, o Jair e o Elias, três amigos de infância. Juntamos-nos... A gente se conectou novamente e a gente procurou, nós procuramos os guris ali, ou fomos procurados pelo Oneis da Laporta, que montou toda a estrutura, que foi, digamos assim, o que deu o maior apoio para que isso acontecesse, né? Então, fizemos o Grupo. O Grupo era eu, era o Jair, era o Elias, o Odilon da Laporta, que hoje toca e é um dos músicos do Tcheguri. E nós fizemos essa equipe. Logo entrou outro rapaz chamado Cláudio, que ajudou a gente a cantar. O Sandro Cartier fez parte, por um período, também, do grupo. Então, foi uma... Assim, eu tive a oportunidade, La Ré, de trabalhar com músicos muito bons no palco. Músicos, assim, não só bons como instrumentistas, músicos como pessoas de bom caráter. Porque esses meninos, assim, ó, vêm de um berço maravilhoso, né? E eu, isso para mim foi e é sempre uma das melhores lembranças que tenho, assim. Quando fala músico, bom caráter, eu digo, o único músico mau caráter que eu conheço é o Bob Dylan. Os outros todos... Os créditos são teus, né? Ele, se tiver essa passagem aí pelo cenário da música fandangueira, mas também circulasse na cena dos festivais. Sim, isso é importante, tocar nesse assunto, La Ré. Essas cenas dos festivais, realmente, foi assim. Eu participava como instrumentista e vocalista com o Antônio Gringo, com o Miguel Marques, com o Nirito Sarturi, com toda essa turma, né? Apenas como instrumentista e vocal, backing vocal deles. Num determinado momento, o Sérgio Rosa, nós tocávamos juntos, e o Serginho disse assim, Alinho, tem uma música para te cantar, chamado Canção por Maria, que é minha e do Jorge Mello. Tá afim de cantar? Festival da Jaguari. Se não me engano, foi o sétimo grito. Tá, Sérgio? Aceitei o desafio, né? Mas, aquilo foi meio que um choque para mim. Poxa, vou cantar. Mas, esse fato foi tão marcante na minha vida, porque o Jorge Mello não me conhecia. E o Serginho é o culpado dessa história. O Serginho que foi o que disse, não, pode confiar no cantor. Porque o Jorge Mello disse, pô, tu vai entregar a nossa música para um intérprete que não está no palco dos festivais constantemente. É uma responsabilidade muito grande. Mas, o Sérgio pode confiar. Agradeço muito ao Sérgio por isso. E, nesse momento, eu fui ao palco numa sexta-feira. Ali, naquela época, eu não vou me esquecer nunca, quem é que estava cantando comigo no palco? César Passarinho, Vitor Hugo, Dante Ramon Ledesma, Miguel Marques, Antônio Gringo, eu vou esquecer de gente aqui, mas, muitos. E eu, ilustre e desconhecido, subi ao palco, cantei. Nunca me esqueço que um dos jurados era o Euraci Rocha, e o pessoal. Quando eu desço do palco, o seu Glênio Reis, da Gaúcha, me abraça, me chama para um lado, me entrevista, e diz, fiquei teu fã, guri. Como é teu nome? Da onde tu é? Me fala agora. E eu comecei a conversar. Ali, fiz uma amizade muito grande, muito forte com o seu Glênio Reis. Bom, retornamos o domingo. Bom, deixa eu dar uma interrompida aqui, para a gente fazer o nosso primeiro bloco de música, e eu acho que foi mais ou menos aí, nesse cenário dos festivais, que tu firmas a parceria com o grande Salvador Lamberti. É mais ou menos por aí? Não, não bem por aí, mas tem uma história também envolvida nessa aí. Mas vamos para o bloco de música, porque tu vai tocar hoje músicas do teu repertório em parceria com o Salvador Lamberti. Com o Salvador, aliás, todas em parceria com o Salvador Lamberti. Beleza, então a gente para um pouquinho de conversar, vamos para um bloco de música, e daqui a pouco a gente volta com mais papo aqui no Arte e Cultura, com o Hélio Augusto. Viagem ao interior de mim. Composição minha e de Salvador Lamberti tem o título do meu primeiro CD. Eu sinto falta quando o sol se vai Ouvindo as aves e algum cão que late Daquele tempo do meu velho pai Sentado à sombra saboreando um mate Como era lindo amanhecer do dia Lá nos galpões, um dedilhar de viola A minha mãe que sem cansar corria Me preparando para ir à escola Por que será que estas coisas tantas Esparramada pelo tempo afora Estão presentes na alma e na garganta Muito mais fortes que estas de agora Talvez eu saiba ninguém me responde O meu passado ainda é o presente E aquelas coisas que sem ver se escondem Lá num cantinho da razão da gente Aquelas coisas que sem ver se escondem Lá num cantinho da razão da gente Vejo o presente a prendinha faceira E muitas flores que colhi pra ela Dois corações desenhados na tronqueira Em frente ao rancho na velha cancela O tempo passa preludiando o fim O que era lindo já perdeu o encanto Empreendo viagens ao interior de mim Ensimesmado neste meu recanto Empreendo viagens ao interior de mim Ensimesmado neste meu recanto Por que será que estas coisas tantas Esparramadas pelo tempo afora Estão presentes na alma e na garganta Muito mais fortes que estas de agora Talvez eu saiba ninguém me responde O meu passado ainda é o presente E aquelas coisas que sem ver se escondem Lá num cantinho da razão da gente E aquelas coisas que sem ver se escondem E aquelas coisas que sem ver se escondem Lá num cantinho da razão da gente Vira la ya, la ya... Lá la ya, la ya... Vira la ya, la ya... Vira la ya, la ya... Iyari ya, riê... Iyari eire, riare ye ya... Yala, yala, yari, yaya Lala, yala, yala, yaya Tardes de Garoa, também uma composição minha e Salvador Lamberti, que está no meu primeiro trabalho Vem o cinzento dos dias de inverno Trazendo na brisa o frio da garoa Do céu descem pingos como filamento Salpicando as águas de lá da lagoa Com sua cadência vai passando lenta Negaciando os montes, vai morrer na sanga Rescando lampejos, trovões que murmuram E quando de longe, na sua charanga Tardes de Garoa Que emponcham meus planos Como as folhas secas Nos meus verdes anos Procuro os teus braços Pra ser meu abrigo Até o sol me esquece E tu não apareces Pra matear comigo O tempo se fecha Não tem horizonte Todo encastelado Mas parece um monge Eu preciso abrir Meu coração vibrante Mas a primavera Está muito longe Vou puxar o pingo Enfrentar a saudade O vento assofiando Lá na timba uva Pra vencer as ondas Finas da garoa Se a saudade tua Cala mais que a chuva Tardes de garoa Que emponcham meus planos Como as folhas secas Nos meus verdes anos Procuro os teus braços Pra ser meu abrigo Até o sol me esquece E tu não apareces Pra matear comigo Tardes de garoa Paisagem de ausência Essa próxima música Também é em parceria minha Com o Salvador Lambert E está no meu segundo trabalho Vamos lá Quem olhar praquela serra Coração da minha terra Vai sentir o que eu senti Uma grande ansiedade Tudo fala de saudade E dessa ausência de ti A noite a lua cheia Parece que não clareia É um silêncio arrasador A cachoeira é como prece A ti que não aparece Com teu riso abrasador A cerração como pranto Parece cobrir com manto Esses montes que eram teus O canto da passarada Fala de ti minha amada Destes montes que eram teus As flores são amarelas Já não há mais aquarelas Nem aquele beija-flor O vento te busca em vão Igual ao meu coração Que carrega o teu amor Quem sabe na primavera Refloresça aquela serra Com a luz do teu olhar Tu retornes ao recanto A serra contém o pranto E eu viva para te amar A cerração como pranto Parece cobrir com manto Esses montes que eram teus O canto da passarada Fala de ti minha amada Dos teus olhos que eram teus Por um amor Noite de saudade Uma música mais embaladinha Que também essa é parceria minha Com Salvador Lamberti Grande parceiro, grande amigo Perguntei para a lua Se ela te viu Ela disse que não Perguntei para a lua Se andava na rua O meu coração Perguntei para a lua Se ela te viu Ela disse que não Perguntei para a lua Se andava na rua O meu coração Era noite tão fria Noite de São João Me encontrava sozinho Naquele cantinho Com meu violão Era noite tão fria Noite de São João Me encontrava sozinho Naquele cantinho Com meu violão Naquele cantinho Lá onde eu fiquei Até hoje eu não sei Por que agistes assim Tu fostes embora Com o meu coração Mas a minha canção Diz que gostas de mim Perguntei para a lua Se ela te viu Ela disse que não Perguntei para a lua Se andava na rua O meu coração Perguntei para a lua Se ela te viu Ela disse que não Perguntei para a lua Se andava na rua O meu coração Perguntei para o vento Ele não respondeu Talvez escondendo O quanto eu sofria Sem carinhos teus Perguntei para o vento Ele não respondeu Talvez escondendo O quanto eu sofria Sem carinhos teus Não me respondeu Não me respondeu E o tempo passou Somente a saudade Comigo ficou Perguntei para a lua Perguntei para a lua Se ela te viu Ela disse que não Perguntei para a lua Se andava na rua O meu coração Perguntei para a lua Se ela te viu Ela disse que não Perguntei para a lua Se andava na rua O meu coração Perguntei para a lua, perguntei para a lua, perguntei para a lua. Perguntei para a lua, perguntei para a lua, perguntei para a lua. Perguntei para a lua, perguntei para a lua, perguntei para a lua. Perguntei para a lua, perguntei para a lua, perguntei para a lua. Perguntei para a lua, perguntei para a lua, perguntei para a lua, perguntei para a lua, perguntei para a lua. E nós estamos de volta com Arte e Cultura, aqui pela TV Câmara, a tela da cidadania, conversando hoje com o querido Helio Augusto, que nos mostrou aí, na parte musical do primeiro bloco, parte do repertório que ele tem em parceria com o grande poeta Salvador Lamberti. E eu interrompi a conversa no final do primeiro bloco, justamente quando tu ia nos contar, estava nos falando sobre o cenário dos festivais, o começo como intérprete, apesar de sempre estar no palco como instrumentista, o começo como intérprete entre os grandes, no grito de Jaguari, e aí eu meio que te interrompi quando íamos falar sobre o casamento musical do Helio Augusto com o Salvador Lamberti. Conta essa história para a gente. Antes disso, só concluindo aquela que eu estava falando sobre a questão do Jaguari ainda, do sétimo grito, quando eu cantei Canção por Maria, que é Sérgio Rosa e Jorge Melo, no domingo retornamos ao Jaguari novamente para a final, a grande final. Eu cantei, cantei, foi muito bacana, tudo muito bonito, e eu me retirei do palco, me retirei do festival, fui dar uma arejada na cabeça e tirar aquela tensão que eu estava. Pois, para a minha surpresa, no meio, isso foi a maior premiação da minha vida. Para a minha surpresa, quando anunciaram o melhor intérprete do sétimo grito de Jaguari, do festival Jaguari, foi o meu nome, Helio Augusto, o melhor intérprete. Eu, aquilo, para mim, foi assim, uma alegria e um choque, porque olha com quem eu dividia o palco, com o Passarinho, com o Centro Passarinho, com o Dante Ramon Ledesma, com o Miguel Marques, com o Antônio Gringo, com tanta gente forte da música, e eu consegui emocionar os jurados e o público, com a minha interpretação da canção por Maria, que é uma canção maravilhosa, uma canção bonita, ela exige realmente que tu interprete mesmo aquela canção. E, tudo bem, me senti honrado e premiado já, mas, como se não bastasse, a canção ganha a melhor melodia, o Sérgio leva a melhor melodia. E, como se não bastasse, o primeiro lugar também. Poxa, aí começou a história. Saí os jornais do Estado todo, firmei essa amizade enorme com o Sr. Glênio Reis e comecei a participar de outros festivais. E esses outros festivais também me premiaram muito bem. Depois, por opção, eu resolvi parar e continuar com a carreira solo. Foi, então, em que conheci o Salvador Lamberti, que ele vem a ser da família, ele é primo-irmão da minha esposa, é padrinho da minha filha, meu compadre. Mas, na época, ele compunha... Sim, ele vinha já de uma trajetória muito reconhecida no meio dos festivais. Como palestrante, como letrista. Sim, como letrista premiadíssima. Premiadíssima, um homem que tem livros e tudo mais. E ele tinha várias composições, discos, com o Wilson Paim, que era o parceiro dele de discos e tudo mais. E ele fez uma proposta para que eu, então, fizesse esse mesmo trabalho. Helio Augusto canta a poesia de Salvador Lamberti. Logicamente que eu aceitei. Aí, fizemos o primeiro trabalho, em 96, que é Viagem ao Interior de Mim, o título do disco. Depois, fizemos uma outra, em 99, que é Helio Augusto, cancioneiro do sul, também interpretando as letras de Salvador Lamberti. E foi, assim, e é, para mim, uma honra muito grande ter feito isso. Foi, para mim, na época, uma emoção muito grande, porque Salvador, todos que conhecem, têm contato com ele, sabem do valor que ele tem para a música do nosso Estado, e também a figura humana que ele é. Eu sou suspeito para falar, mas eu o conheço intimamente, tenho essa amizade com ele, sei da pessoa que ele é, o coração enorme que ele tem. Tu estás preparando um outro trabalho aí agora, um show, um novo registro. Eu preciso até falar de um terceiro trabalho, com o Heron Carvalho, um grande amigo meu, lá de Santo Ângelo, que também é um projeto que nós desenvolvemos, o Heron Carvalho, que é de alma e raiz. É um trabalho também bem regional, que me orgulho muito de ter feito esse trabalho, e nós fizemos também, foi o único trabalho que eu não fiz em parceria com Salvador, foi esse com o Heron Carvalho, também foi em 2011. E aí, por enquanto, eu parei com os trabalhos assim, com as gravações. Mas agora temos um projeto novo aí, inclusive, vamos falar que nós conversávamos antes do programa, e o Hélio me falava de uma dificuldade dele, que é de todo artista, que é de viabilizar a produção, a parte comercial do espetáculo. eu digo, mas vamos achar quem produza isso, porque o projeto está muito bom. É, eu tenho assim, até fica meio difícil de falar, mas o que a gente tem vontade de fazer, eu tenho vontade de fazer justamente isso, é fazer um novo trabalho, um novo disco, sobre o tempo do disco, um long play, um novo disco, um novo trabalho. E a gente tem vontade de fazer, sim, claro, eu tenho muita vontade de fazer, mas o atual cenário não nos dá muitas oportunidades, não nos oferece muitas oportunidades, não, até pelas questões culturais, assim. Então, a gente tem que atingir aquela coisa comercial, e o comercial não é o mais importante, o importante é ser verdadeiro com a arte. Mas você está com o trabalho praticamente pronto, finalizado, com o respectivo show pronto, montado, idealizado? Caminhando, caminhando. Então, alô, produtores culturais de Santa Maria. Está aqui o ouro na mão de vocês, para que vocês trabalhem, para que o público possa conhecer mais esse trabalho. Obrigado. Mas essa realização do Hélio Augusto está lançado o desafio aqui. Obrigado. Hélio, como é que está a atividade hoje? Hoje, eu sei que tu tens um trabalho, assim, já bem firmado na noite, algumas casas tradicionais de Santa Maria, pela região, viajando por aí. Como é que está a estrada hoje do Hélio Augusto? Olha, eu não posso dizer que está mil maravilhosos, porque não, não é o caso. Eu sou sincero e digo a Tires que o trabalho está afunilando um pouco para a gente. Porque eu sou da velha ala do MPB, os nossos tons, mil tons geniais, nossos caetanos, nossas histórias assim. E hoje, esses espaços que são oferecidos para a música popular brasileira são muito raros. Para esse tipo de música, é muito raro. Quero deixar, fala contigo, Kilaré, que sei que tu é bastante amigo, nós temos um amigo em comum, querido amigo Teco Menezes. Já ia chegar lá. É um amigo em comum que nós temos aqui que esse dispensa comentários. Professor. Dispensa comentários, né? Esse aí é... Professor Teco Menezes, o cara que toca com todo mundo dessa cidade, que ensinou metade dessa cidade a tocar, as gerações mais novas, todos os alunos dele. Todo mundo passa com o Teco Menezes. E eu, Teco, trabalhamos também muito tempo juntos. Vocês tiveram um projeto muito bacana em uma casa noturna da cidade, né? Especializado em samba, samba de raiz de primeira. Resgatando, para tocar junto com vocês, músicos aí, como o nosso querido Sérgio de Giacomo, o Caroço, o Bira, o Sapira Pedalada, o Celso César, né? Também. E muitos outros. O Marcelinho Schmidt também dividiu com a gente o palco. O Urpsando dividiu também com o palco com a gente. Samba de primeiríssima. Exatamente. A gente fica muito contente com isso. E a questão é que nós trabalhamos, nesses cinco anos, posso dizer o nome da casa aqui, né? Com certeza. O Conserva, né? Nosso querido amigo, meu ex-professor, Sérgio Carvalho. Sérgio Carvalho, uma figura fantástica. Foi o meu professor de basquete. É. O Sérgio. Então, nós tivemos o convite pelo Sérgio, aliás, o contato foi porque o Sérgio era aluno de violão do Teco. Então, os filhos dele, o Talbert, o Tânon, e o Sérgio, logicamente, eles criaram essa casa temática maravilhosa chamada Conserva. E essa casa era para ser uma casa específica de samba. É para ser assim, digamos, aquela casa. Onde é que tem uma casa de samba em Santa Maria? Conserva. Porque tudo lá dentro, o mobiliário, tudo era voltado a isso aí. E nós, os músicos da casa, trabalhamos por cinco anos lá. Eu ainda estou lá. Eu ainda faço aos sábados lá, com o Celso, mas a gente não faz exclusivamente samba. A gente faz... O samba predomina, mas fizemos também outros gêneros do MPB. Levemos outras músicas também do MPB, que não é o ritmo samba. Bom, ele, o nosso tempo aqui, claro que a vontade de conversar não nos falta, mas o telespectador está com vontade de te ouvir e tocar mais. Então, vamos fechar o programa com mais... Vamos, vamos, vamos. Ele, o Augusto, sempre na parceria com o Salvador Lamberti. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá, então. Você acompanha aí mais música com o Hélio Augusto e a gente volta no próximo Arte e Cultura, aqui pela TV Câmara, a tela da cidadania. Uma canção romântica também está no meu primeiro CD. Ela rodou bastante aí. E chama-se Musa Morena, Salvador Lamberti e minha. Mirei em teus olhos e vaguei por um instante, Como a buscar tantas razões para aquele encanto, Ouvi tua voz semendo ecos no meu peito, Na suavidade musical de um acalanto. Todas as vezes que mirei a tua imagem, Seguindo os raios dessa luz que vem de ti, Deixando a alma se embalar nos teus fascínios, Foram os versos mais bonitos que escrevi. Meus olhos ternos são guiados por teus olhos, Como a paira do esplendor do teu encanto, E é bem por isso que tu és Musa Morena, Vida, razão e sentimento do meu canto, Vida, razão e sentimento do meu canto, O teu olhar reflete o brilho das estrelas, E o teu sorriso, meu caminho para o talento, Sem teu abraço sou um arbusto solitário, Que se desfolha na simplização do vento, Esse teu corpo para mim é um continente, Cada palavra pronunciada uma canção, Desejo tanto, minha musa aos teus carinhos, Morar pra sempre dentro do meu coração, Desejo tanto, minha musa aos teus carinhos, Morar pra sempre dentro do teu coração, Meus olhos ternos são guiados por teus olhos, Como a pairar do esplendor do teu encanto, E é bem por isso que tu és Musa Morena, Vida, razão e sentimento do meu canto, Meus olhos ternos são guiados por teus olhos, Como a pairar do esplendor do teu encanto, E é bem por isso que tu és Musa Morena, Vida, razão e sentimento do meu canto, Vida, razão e sentimento do meu canto, Onde teus olhos ternos são guiados por teus olhos, E é bem por isso que tu és Não quero falar das rosas Que brotam nas primaveras Nem no verde das ramagens Que repovoaram taperas Não quero falar de auroras Nem no matiz dos poentes Na brisa das alvoradas Ou nas estrelas cadentes Quero dizer que te amo Menina flor em botão Sentindo as doces batidas Que vem do teu coração Quero dizer que te amo Menina flor em botão Sentindo as doces batidas Que vem do teu coração Que vem do teu coração Que vem do teu coração Não falarei do teu jeito Que me apaixona e me prende Nem desse teu coração Teimoso que não se rende Nesses teus olhos brejeiros Que exercem tanto fascínio Nem que serei um cativo Vivendo nos teus domínios Quero dizer que te amo Menina flor em botão Sentindo as doces batidas Sentindo as doces batidas Que vem do teu coração Que vem do teu coração Quero dizer que te amo Menina flor em botão Sentindo as doces batidas Que vem do teu coração Que vem do teu coração Do teu coração Dois corações que se amam Não podem viver Não podem viver distantes Quando os olhares se cruzam Nasce um desejo vibrante Entre os meus braços e os teus Meu mundo que descobri O mais lindo panorama O mais lindo panorama É ficar olhando pra ti Quero dizer que te amo Menina flor em botão Sentindo as doces batidas Que vem do teu coração Quero dizer que te amo Menina flor em botão Sentindo as doces batidas Que vem do teu coração Que vem do teu coração Que vem do teu coração Brumas de Minha Saudade Mais uma composição minha E de Salvador Lambert Essa vez é assim Quando a noite vem cair Vencido pela distância Mergulho nos teus caprichos Pelas brumas das lembranças A vontade de um abraço Já não cabe nesta frase Eu me perco em teus facinhos Minha estrela, meu oásis Quero tanto nessa hora Mandar nas ondas do vento Um sussurro de carinho Onde vai meu pensamento Onde vai meu pensamento Quero tanto nessa hora Mandar nas ondas do vento Um sussurro de carinho Onde vai meu pensamento Igual ao ar que respiro Do teu carinho preciso Do teu carinho preciso Para envolver o teu corpo Para envolver o teu corpo Quero ser água corrente Chegar na forma da brisa Pra te beijar suavemente Quero tanto nessa hora Mandar nas ondas do vento Um sussurro de carinho Onde vai meu pensamento Onde vai meu pensamento Quero tanto nessa hora Mandar nas ondas do vento Um sussurro de carinho Onde vai meu pensamento Onde vai meu pensamento Onde vai meu pensamento Nos vagões daquele trem Também uma composição minha E de Salvador Lamberti Do meu primeiro trabalho Faz parte do panorama O trem que chega e que sai Alguém que leva um recado Lá pras bandas do Uruguai Forasteiros visitantes Ouvindo lá muito além Na estação Semitapera O apito triste do trem Quando vem choramingando Lá pras bandas de onde vim Carrega a alma do povo Num tilim, tilim, tilim Mas esta é a última viagem É o informe que nos vem Lá se vai minha esperança Nos vagões daquele trem Um trem cortando as campinas O sol beijando o horizonte O encontro dos transeuntes Num passeio pelos montes Avisa lá nossa gente Que está na hora do trem O povo fica esperando Mas a carruagem não vem Quando vem choramingando Lá pras bandas de onde vim Carrega a alma do povo Num tilim, tilim, tilim Mas esta é a última viagem É o informe que nos vem Lá se vai minha esperança Nos vagões daquele trem Lá se vai minha esperança Lá se vai minha esperança Lá se vai minha esperança Nos vagões daquele trem Lá se vai minha esperança nos vagões daquele trem Lá se vai minha esperança nos vagões daquele trem